Vestibular de Verão Antônio Meneghete Faculdade. Faça parte da geração ANF. Busque novos desafios, tenha atitude e seja apaixonado pela construção da sua melhor versão. Antônio Meneghete Faculdade. Muito mais que uma graduação, uma formação para a vida. Vagas abertas para os cursos de Direito, Administração, Ontopsicologia, Sistemas de Informação, Pedagogia e Ciências Contábeis. Faça sua inscrição pelo site faculdadeam.edu.br. Seus desejos viram realidade nas luzes de Natal do Royal Plaza Shopping. Compre os presentes de Natal para a família toda e concorra a um Renault Kwid zero quilômetro. A cada 350 reais em compras no Royal, você troca as notas por cupons. As trocas feitas aos domingos e segundas valem cupons em dobro. Deixe a sua sorte brilhar. Royal Plaza Shopping. Completo pra você. Práticas sustentáveis. Ações para um mundo melhor. Dicas para você economizar água em casa. Ao lavar a louça, nunca ensaboe os utensílios com a torneira aberta. Isso faz com que o desperdício de água seja enorme. Abra a torneira apenas para enxaguar. Não jogue o óleo de cozinha usado pelo ralo da pia. Esse ato polui mais de 20 mil litros de água, além de entupir o encanamento e deixar mau cheiro. Reduz o tempo do banho. Esse é o momento em que mais se gasta a água. O tempo ideal é de no máximo 7 minutos. Escove os dentes com a torneira fechada e abra somente para enxaguar a boca. Esteja sempre em alerta com as torneiras e ao menor sinal de vazamento, chame um técnico para consertar. Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com Uma iniciativa diário. Prefeitura e de Santa Maria. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. De segunda a sábado você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagem sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM. A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN. Nossa equipe integrada promove um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público. Saúde, infraestrutura, segurança, polícia, trânsito e serviços. Apresentados pelos jornalistas Thaís Sereta, Rogério Kerber, Jayana Garcia e Ariane Lima. O programa mostra também o que é destaque nas plataformas do Diário. Site, edição impressa, BEI e TV Diário. São três edições diárias de segunda a sexta, às 11, às 17 e às 22 e 30. E mais três edições aos finais de semana. Central CDN. A notícia direta ao ponto. Práticas sustentáveis. Ações para um mundo melhor. Dicas para uma locomoção menos agressiva ao meio ambiente. Se a distância for curta, vá a pé. Caminhar é um excelente exercício físico. Adote a bicicleta como um meio de transporte. Você se livra de algumas calorias e ainda ajuda a melhorar a qualidade do ar. Dê preferência aos transportes coletivos. Menos carros nas ruas, diminui a emissão de gases tóxicos e melhora a fluidez do trânsito. Aposte nas caronas solidárias. Converse com seus vizinhos, amigos e colegas de trabalho e monte grupos de carona. Quando o zero carro for a única solução, faça um planejamento. Otimize o veículo para que toda a família saia no mesmo horário. Ou organize os compromissos mais distantes no mesmo dia, para que o carro não precise ser usado tantas vezes. Acompanhe mais dicas na semana que vem. Ou veja mais práticas sustentáveis no site h2ojo.com. Uma iniciativa. Diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsã. Evolure nos define. E governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. DMA Vitória de Bortoli e Cassiano Cavaleiro Boa tarde, Santa Maria. Eu sou Cassiano Cavaleiro e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Muito boa tarde, eu sou a Vitória de Bortoli e te convido a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na nossa região. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir conosco, a gente te faz companhia até as 17 horas, então nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1991. Neste ano, Ayrton Senna foi tricampeão na Fórmula 1. Também no mesmo ano foi inaugurado o Parque de Diversões Beto Carreiro World em Penha, em Santa Catarina. Morreram em 1991 Fred Mercury, vocalista da banda Queen, e Gonzaguinha, cantor e compositor aqui do Brasil. Em 1991, nasceram o cantor Luan Santana, a cantora Isa, o ex-BBB Gil do Vigor, e no dia 7 de dezembro de 1971, veio ao mundo a nossa entrevistada de hoje... 1991, me desculpa, veio ao mundo a nossa entrevistada de hoje, a jornalista Thaís Sereta, uma voz que vocês vão reconhecer com certeza. A nossa voz da CDN também é a cara da TV Diário, né? Uma das caras da TV Diário, ali do iniciozinho da TV Diário, né, Thaís? Boa tarde, gente. Boa tarde, Cassi. Boa tarde, Vicky. É um prazer estar aqui no DNA. Estava esperando o convite, eu ansioso. Essa carinha tão conhecida aí já da TV Diário e essa voz já conhecida na CDN, do Central CDN, que entra sempre na sequência, né, do DNA. Ela já vai ficar aqui, inclusive, depois. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais da intimidade, da história e da trajetória dessa nossa colega tão querida aí e tão carismática, Thaís Sereta. Só pra complementar, Cassi, aqui no nosso programa a gente tem a proposta de trazer os nossos colegas da Rádio CDN uma vez por semana pra contar quem são essas pessoas que fazem parte do nosso time CDN. Isso aí. Eu vou começar falando um pouquinho, então, de quem é a Thaís. A Thaís é natural de Dom Pedrito, formada em jornalismo pela Universidade Franciscana em 2012 e tem MBA em mídias sociais e digitais. Ao longo da sua trajetória, ela trabalhou na RBS TV e na TV Pampa Centro em Santa Maria. Há quatro anos trabalha no Diário de Santa Maria como repórter, produtora e apresentadora. Ela foi uma das idealizadoras da TV Diário e é a nossa colega de rádio aqui na CDN, onde apresenta o programa Central CDN, que vai ao ar logo mais às 17 horas depois do DNA. Que engajada, hein, Thaís Sereta? Então, gente, que lindo. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, já falei isso, né? Eu tô preocupada, na verdade, tô nervosa, porque eu prometi que eu não ia chorar. Não, nem faz essa promessa, que esse tipo de promessa tu não pode cumprir. Porque pra quem não conhece, Thaís Sereta é extremamente emotiva, é uma característica muito forte, né, na personalidade dela. A gente sabe que ela se emociona muito fácil e hoje aqui no DNA não será diferente. Mas vamos começar contando a tua história, Thaís. Tu nasce em Dom Pedrito, é isso mesmo? Isso aí, gente. Como é que foi esse... O que que tu lembra da tua infância, dos teus primeiros anos lá em Dom Pedrito? Foi sempre essa animação? Pois, olha, eu até participei aqui do Companhia... Aliás, é a Companhia CDN no sábado, né, o Marcelo Cabal tá vendo o Positivo. Muito problema que eu perco os nomes. No Companhia CDN, junto com o João, nosso colega, e eu lembrei disso, assim. Eu não lembro de ter sido muito tagarela na infância, né? Acumulou tudo pra agora. Eu acho. As minhas tias me contam, assim, que... Embora a família não seja de lá. Bom, vamos por partes. Eu, então, nasci em Dom Pedrito, a minha família toda de faxinal de soturno, na quarta colônia. Nasci em Dom Pedrito, minha mãe professora, meu pai formado em ciências contábeis e acabaram casando e foram morar lá. E eu era até então filha única, né, morava numa casa. Aliás, um apartamento, depois fomos pra casa. Aí a minha mãe ficou grávida, o meu irmão. E a minha avó, a maioria das vezes ainda mora conosco, né? A minha avó, você me morou com a gente, a avó materna, Maria Lúcia. E no apartamento, assim, quando eu era filha única ainda, eu lembro, assim... Ah, minha avó conta que eu fugia pra vizinha, né? Descia as escadas. Onde é que tu vai, Taizinha? Vou lá na casinha. São uns amigos, assim, lá de Dom Pedrito, um casal que não tinha filhos na época. Então eu pegava minha boneca e saía lá pros vizinhos. Aí, né, eu fui adotada, digamos assim, já que não tinha muita criança por ali. Eu fui adotada ali pelo casal. A Cássia, o Beto, a Tia Dora, enfim... O teu irmão chega, tu tinha que idade? É, quando o meu irmão chegou, eu tinha quase nove. A gente se mudou lá pra casa daí, a minha mãe, meu pai e minha avó. E eu tinha oito anos, a gente tem oito anos e três meses de diferença. Então eu tinha quase nove. Ele nasceu em setembro, eu sou de dezembro. E aí eu passei a ser mãe dele, assim. Eu brincava de boneca com o meu irmão, né? Era teu bebezão, viu? Era meu bebezão. Tem várias histórias, assim, de eu carregar ali de bicicleta na calói, que a minha mãe tinha no carregador ali, na carga, né? E deixar o pé dele ali, no caso, preso, coitado. E brincar bastante. Eu gostava muito de brincar com a vizinhança. A minha avó dizia, Taizinha, vem embora, tá tarde? Vem pra casa, não deixava eu sair. Só podia sair depois das treze e meia, depois da séstia, né? E a minha infância toda foi lá, até os dezessete. Até os dezessete. Tu chega em Santa Maria com essa idade. Chego é dezessete ou dezoito, agora não me lembro. Mas eu cheguei em 2009 em Santa Maria. E nessa época ainda da infância, o que tu pensava em ser quando tu crescesse? A comunicação já tava na tua vida, de alguma forma? Então, eu acho que tava, mas eu não me dava conta, assim, sabe? Eu sempre gostei de conversar, e muito comunicativa. Quando pequena, eu não lembro muito. Mas aí, na época da adolescência, do colégio ali, lá do Urbano, das Chagas. Meu ensino fundamental. A minha mãe, toda quarta-feira ia lá. A gente saía mais cedo, ia pra casa da minha amiga, da Jéssica, da infância. Nós íamos conversar, ir comer pipoca, ver o Chaves, ver filme. Mas toda vez que tinha reunião, a minha mãe era... Ótima aluna, evitar a conversa. Ótima aluna, evitar a conversa. A Thaís conversa demais. Eu lembro que uma vez eu levei uma cadernada na cabeça de uma professora. Porque, simplesmente, ela tava... Ela tava explicando matéria, cultura regional, se eu não me engano. Professora Fátima, um beijo. Professora Fátima, um beijo. Um beijo, grato pela cadernada. Ela me deu um santo ainda. Me deu um santo pra eu ler. Simplesmente, eu tava virada de costa, conversando, assim, com os colegas. E ela explicando cultura regional, sabe? E tu, na boa, e velha conversa. Eu, na boa, e velha conversa. Porque alguma coisa, eu queria conversar, sei lá, contar pros colegas. E aí, ela me deu uma cadernada. Ela disse, tu não vai parar de conversar, guria. E me deu um santinho pra ler. Até hoje, eu tinha o tal do santinho ali pra eu ler. Viu? Ela gostava de contar coisas. Então, já tava aí o embrião da jornalista. E o que que dizia nesse santinho? Não, era uma reza mesmo. Era pra rezar todos os dias. E tu rezou e ajudou na conversa? Depois, eu sempre lembrava. Mexia na carteira e lembrava e tirava o santinho. Mas aí, no jornalismo, na comunicação, acho que sempre teve, assim, né? Intrínseco. Mas a gente não se dava quando era pequena. Depois de grande. E o que eu chamo atenção, não fazendo nenhum julgamento com os professores, é que eles não viam isso como dom, né? Eles não viam a comunicação como dom. Eles viam como a tagarela que queria fazer a bagunça. Atrapalhava a minha aula. Então, enfim, professores, aqui estou. E tu vem pra Santa Maria, então, com 18 anos, mais ou menos? 17, 18? Eu acho que eu fiz o vestibular com 17, daí logo comecei, fiz 18. Uma coisa assim. E tu já conhecia Santa Maria? Já, porque a família é de faxinal. Então, como a família é de faxinal, a gente sempre vinha pra cá. De Dom Pedrito vinha pra cá, não tinha estrada de Rosário. Tinha que vir pro Cacequia, aquela estrada tudo, né, esburacada. E eu lembro disso. Eu sempre disse, já chegamos, já chegamos. Parecia a Xerec lá, a Fiona. Já chegamos, já chegamos. Então, nunca chegava. E eu sempre quis vir pra Santa Maria. Não queria ir pra Pelotas, não queria ir pra Porto Alegre. Eu queria fazer o vestibular aqui. E aí, eu disse, mãe, quando eu fui me inscrever pro vestibular, eu disse, mãe, o que é que eu vou fazer da vida? Ai, Taizinha, não sei. Tu que sabe. A mãe não pode, né, interferir. Tipo, ai, mãe, quem sabe? Eu queria alguma coisa que eu pudesse falar. Ai, eu pensei no jornalismo. Depois eu pensei, ai, quem sabe se eu fizesse fisioterapia? Porque na infância, como eu gostava muito de criança, ainda gosto muito de criança, eu queria cuidar da criança. Então, eu não sabia se eu queria ser pediatra ou babá, né? Mas eu queria cuidar da criança. Depois eu pensei, ai, quem sabe eu posso fazer fisioterapia? E eu pensei, eu vou ter que saber todos os ossos do corpo? Não, eu vou esquecer, capaz de deixar as pessoas duras, né? Então, eu precisava de alguma coisa que eu pudesse falar. Aí, me inscrevi pro jornalismo e passei na faculdade, 2009, vestibular. Fui morar em Santa Maria em 2009, fevereiro. Morei com as minhas primas primeiro, seis meses. Depois fui, me mudei, fui morar sozinha. Agora com a minha mãe, de novo. Mas, vim em 2009 e fazer o jornalismo que eu passei na Universidade de Franciscão. E tu citou que tu... Desde 2009, tu tá no jornalismo. Desde 2009, tu tá no jornalismo, é. E tu citou que tu sempre gostou de criança, né? Thaís, um parceirinho me contou que tu, inclusive, já foi animadora de festa. Fui animadora de festa em Dom Pedrito, eu e Jéssica Capitano e Rosa. A gente gostava muito de criança e aí a gente começou a querer já empreender, né? Vamos voltar... Tu era adolescente? Era, não. Eu tinha 13, 14 anos por ali, 15 no máximo. E nós queríamos ganhar dinheiro, né? A mãe da Jéssica tem uma loja lá em Dom Pedrito. Eu aprendi a fazer pacote de presente, pregar prego... Pregar prego, não. Pregar botão em bombacha. Aprendi, assim, gente. Você divertia e trabalhava. Já lá na loja da Tia Neute. E aí, a gente começou a ver essa necessidade das festas, né? De ter uma animação nas festas. A gente se vestia de palhaço. Eu já me vestia de Emília na frente das lojas. Ai, achava que tava rica, assim. Ganhando um monte de dinheiro, né? Uma, duas horas, assim, por festa. Fuiu na maior hora de festa. Talvez aí já começou essa questão do entretenimento. Que legal. E falando ainda dessa tua infância, adolescência, desse teu começo, tem um recadinho pra ti que eu acho que fala mais ou menos isso. Vamos rodar. Começou. Começou. Segura essas lágrimas. Bom, é o que falar da Tatá, né? Bom, é... A Thais é uma irmã que a vida me deu, né? São 25 anos de amizade, como ela mesmo diz. E eu posso dizer, assim, que eu tenho uma amiga. Uma amiga da infância. E que é minha amiga até hoje. Uma grande amiga, né? Minha confidente. E ela é minha madrinha. Eu sou madrinha dela. E eu me orgulho muito, muito da nossa amizade, assim. É... A gente se fortalece. A gente cresce juntas. E eu só tenho a dizer, assim, que eu te amo muito, minha amiga. Tu é muito, muito importante na minha vida. E só tenho a agradecer a Deus. Pela tua amizade. Pelo teu carinho. Pelo teu amor. Desejo, assim, toda a felicidade do mundo. Do mundo pra ti. Que tu merece tudo, tudo, tudo de bom nessa vida. Eu te amo muito, viu? Um beijo, um beijo da tua madrinha, da tua filhada. Obrigada. Obrigada pela nossa amizade. Eu te amo. É. De quem é essa voz? Jéssica Capitânio Rosa Vieiro. Agora casada. Essa palavra amiga da infância é bem forte, né? É. Chuchu, desculpa. Escapou. Como a gente chama ela de chuchu aqui na vida pessoal. Vai escapar. Às vezes eu vou chamar ela de chuchu. Mas é a Thaís Sereta, nossa jornalista apresentadora de CDN. Não tem problema. Não tem problema. Ah, Thaís, como é que é ser amiga da infância? Ai, gente, são 25 anos mesmo. 25 anos de... Desde os 5. 25 anos de amizade. Desde o pré. A Jéssica é minha amiga desde o pré. É ela que eu ia pra casa toda quarta-feira. Depois da aula, uma quarta na minha casa, outra quarta na casa dela. Hoje ela mora aqui. Hoje ela mora em Santiago. Tive lá final de semana, matei um pouquinho a saudade. Agora ela tá mais perto, que bom. E são frequentes, só não é aquela amiga que ficou assim, só de falar de vez em quando. Não, não, não. Inclusive, a gente acaba se afastando de muita gente. Vem pra cá, em faculdade. A vida faz dessas, né? Claro que se a gente quiser, tem a internet aí pra deixar todo mundo perto cada vez mais. A Jéssica, a gente foi colega no ensino médio, ali no ensino fundamental, desde o pré. Separou um pouco ali na oitava. No ensino médio a gente foi pro outro colégio, mas só era turma separada. Depois ela foi morar em Pelotas, em Livramento. Passou um tempo em Santa Maria. E aí eu fiquei muito feliz. E ela não se adaptou à cidade. Ela gosta muito, mas não se adaptou à cidade. Agora tá em Santiago, casou. Então ela é a minha madrinha de crisma. Eu sou madrinha de casamento. Então a gente é madrinha filhada e amiga. E eu tenho muito orgulho. E tenho muito, assim... Gratidão por ter ela na minha vida. E é isso, não tem mais palavras. Um beijo amiga, te amo. Vamos deixar a Thaís Sereta dar uma respirada, tomar uma água. Vamos pro intervalo e já voltamos. Moa Arquitetura, agora também é Engenharia e Construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarque.com. Moa Arquitetura, Engenharia e Construção. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping. É segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Confiança nos resultados importa pra você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa pra você. o LabMed descomplica. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das sete horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia. Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita o seu pensamento? Para você que procura rentabilidade, conforto, segurança e condições de pagamento, a construtora Coase tem um empreendimento ideal. Empresa com mais de 14 anos de atuação no mercado imobiliário em Santa Maria, privilegiando o cliente com as melhores localizações do bairro Camumbi. Chegou a sua hora. Construtora Coase. É tempo de construir sonhos. Entre em contato pelo fone 3226-2131 ou pelo WhatsApp 9997-0585. Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Mati e Rodrigo Ricordi vão trazer o conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do colunista e editor Denis Olim, F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Estamos de volta com o DNA A Identidade da Nossa Gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até as 17 horas ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e da nossa entrevistada de hoje a jornalista e nossa colega aqui da CDN Thaís Sereta. O DNA tem parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir com a gente manda uma mensagem para o 991-36-2472. E tem um recadinho no nosso WhatsApp. É um áudio, inclusive. Vou rodar aqui para te ouvir esse recadinho, Thaís. Oi, Vitória. Oi, Cassiano. Estou amando ouvir a minha querida sobrinha fofinha, a Thaís. E está muito, muito querida. E ela é alegre, simpática e muito comunicativa. Meus parabéns e um grande abraço para vocês três. É um beijo especial para a fofinha sobrinha. Tchau. E quem é a sua voz? Nem era um DNA, mas é uma participação pelo nosso WhatsApp. Tia querida, Tia Regina, Biak, Manoel, minha tia avó, irmã da minha avó. Eu só tenho que agradecer ela por tudo também. Nossa audiência é super qualificada. Ela está sempre nos ouvindo. Sempre. Vamos seguir o baile aqui, Thaís Serena. Não tem problema. Tia, um beijo. Obrigada. Desculpa quando eu não respondo as mensagens no ar. Isso é muito corrida. Tia, muito me acolheu aqui em Santa Maria também. Quando eu vim, almoçava lá. Ela faz um arroz de leite maravilhoso. Beijo, Tia Regina. Eu já quero. Arroz de leite me interessa. É muito bom. Thaís, na época da faculdade, o que que te marcou, assim? Tipo, que tu percebeu que o jornalismo era mesmo o caminho. Era a escolha correta. Alguma coisa? Ou foi pós-faculdade? Em que momento tu vê, assim, que o jornalismo era? Então, na faculdade eu costumo sempre dizer que a gente tem um leque, né? De opções, de oportunidades pra passar, pra saber que caminho, que rumo seguir na vida. Embora isso depois vai mudando ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória. Eu sempre gostei muito de TV, né? Sempre fui muito curiosa em TV, por trás das câmeras, na frente das câmeras. O que acontecia? Que magia era essa que acontecia por trás das câmeras, na frente das câmeras? E aí, na faculdade, acabei indo já mais por esse lado, né? Tentando ali os estágios na TV Unifra. Na TV Unifra. Então, eu apresentei ali o jornal da Unifra, fiz reportagens. E foi aí que eu digo, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Embora a gente tinha rádio, tinha impressos, o site, enfim. E aí, depois, com as minhas experiências, mais na época da faculdade, em TV, foi isso que eu digo, não, eu preciso comunicar, preciso estar neste meio pra trazer pras pessoas o que elas precisam saber, talvez, de uma forma diferente. Uma forma objetiva, clara, às vezes divertida, mas com credibilidade, enfim, com o que a teoria da faculdade nos traz, né? Com o nosso aprendizado, com o nosso dia a dia. E eu digo sempre que os nossos estágios são fundamentais pra gente aprender ainda mais. Às vezes, na faculdade, a gente não tem ali o dia a dia, né? Como a gente tem no nosso trabalho, digamos assim. Que legal. E aí, logo que tu te forma, tu já começa a trabalhar? Foi um pouquinho antes. Eu fiz um estágio em assessoria de comunicação, na época da faculdade, ainda eu, a Dandara, numa empresa de assessoria, hidrante na época, não tem mais. Acho que foi o primeiro emprego, assim, meu e da Dandara, um dos primeiros, juntas na faculdade. Depois, fora a faculdade, eu fiz alguns frilas lá na rádio em Dom Pedrito, na rádio Pacaraí. Foi o meu primeiro contato, assim, com a rádio. Depois, um ano antes de me formar, em 2012, todo 2012, eu fiquei de estagiária da RBS TV, e aí muito aprendizado, RBS TV aqui em Santa Maria. E 2013, eu fiquei seis meses de repórter frila. Daí, diversas experiências, e a mais marcante é o incêndio da Boate Kiss, sem dúvida nenhuma, assim. Tu cobriu essa tragédia por qual veículo? A RBS TV, eu recém era formada, na verdade, assim, eu fiquei muito na produção, né? Veio muitos jornalistas de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e agora a gente tá vivendo isso de novo, na verdade, a gente nunca parou de viver. Eu recém, né, era formada, então é aquela frase, o dono da dor, a gente aprende na dor, na verdade, a gente aprende com a dor. Então, foi bem difícil e foi muito... não dá pra dizer gratificante, né? Mas dei muitos aprendizados, né? Jornalisticamente falando, e muito triste, muito difícil trabalhar, recém-formada, né? Aprendi muito, mas foi bem, bem complicado. Trabalhar nesse contexto de tragédia. Nesse contexto, exato. E muitas vezes as pessoas não vão, acho que não vão conseguir, que não vai dar certo, enfim. E um ano e meio na RBS, quase quatro anos na TV Pampa, quatro anos já no Diário, e basicamente foi essa experiência mais televisiva. Agora a rádio também, eu tô me apaixonando pela rádio também. E tu percebe que tu, olhando pra trás, tu já tem, assim, uma longa trajetória em tantos veículos e um nome no mercado, assim, já reconhecido, uma cara também. Eu acho que não, vocês que estão me dizendo, o João que me disse. A minha mãe sempre me ensinou a ser muito humilde, e isso a gente não, às vezes, não percebe, sabe? Então, obrigada. Vamos ouvir mais diagnóstico? Vamos rodar mais um diagnóstico, que tem bastante recadinhos para a Thaís Sereta hoje. Ela nem sempre foi xuxu, não. No início da nossa amizade, ela era a minha bibi. Mas daí, o apelido xuxu surgiu, foi ganhando força, e eu acabei me rendendo a ele também, claro. A gente se conhece há cerca de uns 10 anos, quando ela entrou como estagiária na redação da RBS TV e conquistou todo mundo. Sempre muito alegre, proativa, inteligente, determinada, dona de uma energia maravilhosa, que não tem fim, de um astral contagiante. Ela é daquelas pessoas, sabe, que a gente quer ter por perto sempre. Não tem como ficar triste do lado da xuxu. E eu vibro e fico muito feliz a cada conquista dela. A gente já dividiu pautas muito desafiadoras, e tem muitas memórias de vida, e eu sou muito grata por isso. Amiga, parabéns pela tua trajetória linda. Siga sendo luz na vida das pessoas. Te amo muito. Um beijo grande. Ai, que linda! De quem é esta rosa? Quase, eu fiquei assim por 5 segundos, ué! Bruna Tasqueto, jornalista, amiga, querida. Ela muito me ajudou na época da RBS. Depois, né, a gente acabou se encontrando muito nas pautas. Uma amizade que surgiu aí com o jornalismo, com a época do trabalho. Eu sou muito feliz por ter a Bruna. Tiro muitas dúvidas até hoje com a Bruna, a gente divide a vida. Um beijo, Bruna. Eu também te amo. Muito obrigada por tudo. É muito bom ter ela por perto. E olha só, Thaís, o nosso WhatsApp tá bombando também, hein? Tem um recadinho pra ti, ó. Manda um abração aqui de Brasília pra minha prima Thaís, da Gisela. Gisela, Gisela Viac. Beijo, Gi, filha da tia Regina. Ela também tem uma história muito bacana com a Gisela. A gente não se conhecia, né? A gente se conheceu depois de grande. E aí, 2009, 2010, eu fui almoçar na casa da tia Regina e a Gisela e o Carlinhos foram me buscar. E aí eu disse, oi, eu sou a Thaís, vocês que são Carlinhos e a Gisela. Sim, mas eu estava esperando uma pessoa quase velha, idosa, porque a gente não se conhecia, né? E aí eu era assim, jovem. Então a gente é prima, né? Ela é prima irmã da minha mãe. Ela tava esperando alguém mais velho, alguém da idade dela. Mas isso se surpreendeu. Beijo, Gisela. E tem também um beijo que chegou pra ti no nosso WhatsApp da Laís Lacerda. Ó, Lala, quase chorar, né, Laís? Morrendo de saudade, saudade do chuchuber. Do chuchuber, a explica, chuchuber, chuchuber. Chuchuber, beijo, Lala, bom trabalho. Vamos ouvir mais agnósticos, então? Vamos lá. A Thaís foi um presente do jornalismo na minha vida. Um tesouro que eu encontrei graças à faculdade. Fomos colegas inseparáveis durante toda a graduação. A nossa amizade só se fortaleceu até hoje. Somos irmãs, confidentes. A Thaís é uma amiga que eu posso contar em todas as horas. Aquela amiga transparente, espontânea, leve e muito, muito verdadeira. Jornalista que morro de orgulho. Se lheu um caminho lindo dentro da profissão. E eu admiro muito a trajetória dela. Amo muito, 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 muito. De quem é essa voz? Gente, que diferente ficou a voz. Meu Deus, quem é, quem é, quem é? Tá tão longe essa guria que a gente não se vê faz tanto tempo. A Lidiana, a Betega, fotógrafa, jornalista. Claro, é muita emoção. A Lidiana tá em cacequi. Faz, olha, mais de seis meses, eu acho, que eu não vejo a Lidiana, essa sapeca sem vergonha. Vem pra cá, de uma vez. Amiga, beijo, te amo muito também. Saudades, obrigada por me ouvir sempre. E os recados que a gente tá, os diagnósticos que a gente tá ouvindo aqui, de amigos teus, sempre falam de ti de uma forma muito especial, né, Thaís? O que é amizade pra ti? Ai, Victoria, amizade de vocês. Vocês são uma amizade também. Amizade é confidência, é respeito, é empatia, é não ter julgamentos. É, tá sempre perto, mesmo estando um pouquinho longe a distância, quilômetros de distância, é sempre se fazer presente, né? Amizade é isso, é segurar a mão nas horas boas e nas nem tanto. E tem mais um recado pra ti, vamos rodar esse diagnóstico. Ai, ai, ai. E falar da Thaís, pra mim, não é nenhum desafio, porque ela é uma pessoa extremamente transparente, que tem o privilégio de conhecê-la e conviver com ela, sabe do que eu tô falando. Uma pessoa que não tem como ficar emburrado ou de mau humor perto dela. Além disso, uma profissional incrível, que se desdobra pra não deixar ninguém na mão, e por muitas vezes se sobrecarrega por conta disso. Mas que tem um brilho no olho com relação ao jornalismo, que é lindo. E, amiga, eu tenho muito orgulho da nossa amizade, muito orgulho de ti como profissional. E conta sempre comigo, tá? Muito, muito, muito sucesso. Um beijo. De quem é essa vossa, Thaís Sereta? Débora Durigon, fonoaudióloga, fono, minha amiga. Uma amizade muito recente, que se revelou, assim, incrível, sabe? Débora, a gente se conhece desde 2000 e... 19, se eu não tô em nada. Passa a linha rápido, mas 19 ou 18. Ai, ai, Débora, perdão. Muitas emoções. Não, foi 19. Foi 19, 2019, janeiro. Há alguns anos. Há alguns anos, 2019. Mas é aquela amizade, assim, que, tipo, a gente é muito transparente. A gente faz terapia na mesma pessoa, na mesma Michelle Lopes. E meu irmão também, na mesma pessoa. E aí a gente acaba aprendendo muito, dividindo muitas experiências. E é aquela situação de que amizade não é o tempo, sabe? Que é também, mas não é só isso. É a intensidade, é a convivência, é a empatia, é entender, é olhar as situações de diversos ângulos e se ajudar, acima de tudo, ser fiel e transparente. É incrível. Me surpreendeu. Foi o meu pacotinho de amor. Foi uma surpresa. Beijo, Débora. Te amo. E, Thaís, tu comentou com a gente, até no primeiro bloco, que tu tem um irmão, né? Que é quase nove anos mais novo que tu. Como é que é a relação de vocês? Ah, nossa relação é incrível. Como eu digo, a gente é muito diferente e, ao mesmo tempo, a gente é parecido, né? Quem convive mais perto, assim, sabe? O César nasceu em setembro e em dezembro fiz nove anos, enfim. E eu ligava pra todo mundo quando ele nasceu. Eu tava muito super feliz. Meu irmão, assim, tá nascendo. E depois que ele começou a nascer, como eu digo, eu brincava com ele como se fosse minha boneca. Meu irmão era... Eu brincava com ele, ele carregava pra todo lado. Ah, vou levar na pracinha, porque... Como se fosse meu filho, né? A gente se afastou um pouco quando eu vim morar pra cá. E agora a gente mora junto de novo. Às vezes a gente não se encontra, não se enxerga, faz parte. Ele estuda muito e tá, né, estagiando. Mas, assim, a gente troca muitas experiências. É maravilhoso ter o Mimoso, o meu Mimoso também, junto comigo, pertinho. E vamos rodar mais um diagnóstico. A minha irmã, ela é uma pessoa muito chata. Mentira, brincadeira. Ela sempre esteve presente na minha vida. Desde quando eu nasci até os dias de hoje. Ela sempre foi muito importante. E sempre esteve muito presente na minha vida. Ela é uma pessoa muito incrível. Eu sei que eu posso contar com ela em qualquer momento, em qualquer ocasião. Que ela sempre vai estar ali pra me dar mão, pra me ajudar a levantar. E eu sei que ela vai estar disposta a dar o máximo dela. Ela foi, é, e sempre vai ser uma pessoa que vai estar sempre comigo. Que ela vai estar presente, tanto nos momentos ruins, quanto nos bons. E eu sou muito grato por ter ela na minha vida. E eu amo muito ela. Um beijão. Quem é esta voz, Thais? Mimoso, César, meu irmão. Que eu amo, assim, não tem explicação. Muitos aprendizados juntos. Muita evolução. Ele é um ser de luz. Ele não tem explicação. Ele é irmão, é filho. E a gente está se entendendo agora bem mais, mais perto. Se respeitando quando não está com cara boa. Ou tu está com cara nem tanto. Mas ele também é incrível. Ele também é parecido comigo. Ele está sempre animado. Sempre querendo trazer alegria pra casa. E ao longo da sua trajetória, tua família sempre esteve do teu lado, te apoiando nas tuas decisões? Sim, sempre. A mãe sempre acaba dizendo assim, Ah, não vou me meter. Tu que sabe. Mas eu acho que tem que fazer isso. A avó é mais metida. A avó fala as coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sempre me apoiando. E a família é isso. Agora a gente está mais perto, né? Às vezes acabam não entendendo o nosso trabalho, nossa correria, nosso dia a dia. Mas estão sempre ali apoiando. Pedindo pra almoçar, pra ter calma, pra dormir, pra não se estressar. Mas é muita... Família tem que ser compreensão, né? Compreensão e também apoio, amor, carinho, amizade. E a gente sabe que a nossa profissão é sempre uma correria, né? Um dia depois do outro. E ter a tua família sempre do teu lado é um momento assim que te traz paz, que te consegue fazer parar um pouco. Porque quem conhece Thaís Sereta sabe que é sempre ligado no 220, né? É, não, a gente tem os momentos de estresse, né? A família não é comercial de margarina, que nem amizade, não é nenhuma família perfeita. Mas a gente tenta estar sempre perto e conversar. Às vezes não dá tempo de parar, de correria. Às vezes não dá tempo de ver a avó, não dá tempo de ver a mãe, o César. Porque quando eu saio, eles estão deitados. Quando eu chego, eles estão dormindo. Então acaba que é correria. Às vezes a gente não se enxerga, não para muito pra conversar. Mas tem que ter, cada dia a gente percebe que tem que ter os momentos de vamos sentar, vamos conversar, tomar um chimarrão, almoço em família, deixar o celular de lado para a gente poder dar atenção. Mas com certeza aquece o coração saber que eles estão pertinho da gente. E vamos ouvir mais dois depoimentos, vamos rodar? A Thaís é uma pessoa incrível. Amo muito ela. Por tudo que ela é e representa por mim. É uma pessoa dedicada, amorosa, responsável e vai atrás dos seus objetivos. Tudo que ela quer, ela corre atrás e consegue. Eu agradeço todos os dias a pessoa que ela é. Amo muito a minha filha e sou suspeita de falar dela. Então, minha filha, continua essa pessoa incrível, maravilhosa, responsável por tudo que ela faz. Pelo trabalho, dedicação, responsabilidade e que Deus continue te abençoando sempre. Te amo. Eu gosto muito, eu sou a avó da Thaís. É uma neta muito querida, que eu ajudei a criar ela. Eu amo ela demais, porque ela é muito querida, muito amorosa e dedicada. Um grande beijo, um grande abraço pra minha querida netinha Thaís. Que querida. De quem são essas vozes? Minha mãezinha, Gisele, Maria, deve estar nos ouvindo, nos assistindo. A avó Maria Lúcia também. Ai, as de coração, ai as lágrimas. A avó viu a netinha predileta. Não, não pode falar predileta, né? Mas ela disse, porque ela me ajudou a criar. A minha mãe, minha mãe é... Obrigada, mãe. Eu amo vocês, vó, amo vocês também, muito, muito. E peço desculpa por alguma coisa, essa correria, esse dia a dia. Obrigado por serem o apoio, o alicerce, serem família, serem tudo pra mim. A avó me ajudou a criar, a avó é como mãe também. E por falar em coração, como é que tá esse coração, Thaís? Agora tá batendo. Esse coração tem dono? Tem, tem dono. Lá de coração, bate coração. Tem, tem dono, tem dono já. Vai fazer sete meses que ele tem dono. Olha só. Tá feliz? Eu tô muito feliz. Não te vendo esse olhar de dinheiro. Amando. E antes da gente ir pro nosso intervalo, vamos no nosso último depoimento? Ai, achei que não tivesse esse. Falar da Thaís é fácil. Ela é uma profissional talentosa, muito dedicada. Gosta do que faz, então ela faz com muito amor, carinho. Como pessoa, ela é uma pessoa incrível. Ela tem uma energia, uma alegria que eu contagio a todos. Por onde ela passa, todo mundo, ela encanta. Não sou muito bom com palavras, mas ela sabe o quanto é difícil eu estar gravando isso. Mas, Thaís, você é uma pessoa incrível. Te amo muito. Quem é essa voz? De poucas palavras. É, poucas palavras. Meu amorzinho, meu amorzão, Marcos. Sabe, Figueroa. Um beijo, meu amor. Te amo muito. É, eu sei o quanto foi difícil pra ele. Achei que não tivesse, ele ia esquecer. Eu disse, e a minha mãe também. A mãe não gosta de falar. A avó já tá acostumada, né? Tanto que eu faço vídeos e áudios da avó. E o meu irmão também, mas a mãe não gosta, não gosta. A minha voz. E o Marquinhos também é. Não é nada midiático, assim que nem a gente. O Marquinhos é meu apoio também. Mas aqui a produção fez todo mundo falar. Obrigada, produção. A minha produção, a produtora Victoria de Bortoli. Você puxando, hein? Ai, obrigada. Vamos deixar a Thaísinha respirar, tomar uma água. Vamos pro nosso intervalo e daqui a pouco a gente já volta. Caslo Bar. Palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporcionam uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Caslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping. É segurança para aproveitar a noite. Caslo Bar. Perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e a empresa. Quer saber mais? Acesse a arroba Instituto Enneagrama RS. A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera Verão Enne. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Enne e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera Verão Enne. Aproveite agora! A Grenoble Móveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Móveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e a gente segue com vocês aqui, ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e da entrevistada de hoje, a nossa colega da CDN, Thaís Sereta, que na verdade, agora vai acontecer uma coisa muito divertida, muito legal, que é um DNA dentro do DNA. A Victoria não está entendendo muito o que é o DNA dentro do DNA. Não? Não. Então tá. A gente vai explicar. O DNA dentro do DNA é uma despedida, na verdade, para a nossa colega Victoria de Bortoli. Surpresa! Que vai nos deixar. Essa é a última semana da Victoria aqui com a gente. Ela ainda fica até segunda-feira. Mas como hoje era o dia que a gente estava fazendo aqui, às vezes, da casa, né? apresentando um dos nossos colegas, a Chuchu vai... A Chuchu, Thaís Sereta, falou toda essa história dela, um resuminho, né? Nos dois primeiros blocos e esse último bloco a gente muda. Eu gostaria que vocês mudassem de lugar, inclusive. Amei a Victoria de Bortoli! Tu me enganou, Cassiano! Fica ali, por favor! Te enganamos! Thaís Sereta vai apresentar ao meu lado agora... Ai, que honra! O DNA dentro do DNA, Victoria de Bortoli, que ainda vai ficar uns diazinhos com a gente, mas que a gente já presta essa homenagem agora. E, né, vamos agora para o nosso novo roteiro, que não estava aqui planejado. Vamos lá, vamos lá. Obrigada! Deixa eu só explicar também aos ouvintes, eu vou deixar tu agradecer, e dizer que a Thaís Sereta vai voltar ao DNA numa outra oportunidade. Inclusive, até o fim do ano, eu gostaria que tu voltasse para contar mais essa tua trajetória, a gente aprofundar alguns assuntos. Claro, só quero agradecer. Obrigada, obrigada a todo mundo que mandou o vídeo, que mandou o áudio, aliás, né? Débora, Lidiana, Jéssica, meu irmão, minha mãe, meu amor, minha avó. E eu só tenho que agradecer a vocês pelo convite, espero voltar, porque eu gosto de falar muito, uma hora é pouco, mas eu tenho que deixar espaço para a nossa querida amiga Victoria de Bortoli, também apresentadora. Com licença, agora. Eu estou chocada que tu já está arrumando meu lugar aí. Não, não, de forma alguma não vai dar tempo. Já está, Thaís Sereta já está convidadíssima voltar a falar um pouquinho mais da história dela. E agora, o nosso último bloco é para apresentar, então, um pouquinho mais dessa nossa colega que nos acompanhou aí nesses quase três primeiros meses e que vai agora fazer uma nova jornada, trilhar novos desafios, né? Está aí, Thaís Sereta. Isso aí, então vamos voltar no tempo, para o ano de 1997. Pois é, nesse ano era lançado o primeiro modelo de Ford Ka, o bolinho aquele. As novelas do momento eram O Rei do Gado, que terminava, e A Indomada, que estava começando. E também tinha um sucesso mexicano na TV, que era A Maria do Bairro. Que fazia sucesso no Brasil, né, Cássia? Eu lembro também. E o mundo conhecia o primeiro clone de um animal realizado por cientistas, o da ovelha Dolly. Morreram em 1997 a princesa Diana e o Chico Sainz, líder da nação zumbi. E nasceram neste ano os atores Nicolas Prats e Pedro Novaes, a ginasta Simone Billis e a ex-BBB Ana Clara. No dia 6 de maio de 1997, nasce também a nossa colega Victoria de Bortoli. Tcharam! A Victoria de Bortoli, então, nasceu em Itaqui. É jornalista formada pela UFN, pós-graduanda em cinema e repórter do diário. Com mais de quatro anos de experiência em redação diária, já atuou em diferentes editorias como Cultura, Geral, Saúde e Educação. Victoria de Bortoli, como é que foi? Conta um pouquinho pra nós agora. A gente não vai poder aprofundar tanto que a gente tem agora no nosso último bloco. Mas assim, ó, o jornalismo, a comunicação já tava aí no teu DNA lá na infância em Itaqui? Ou como é que surgiu essa questão? Eu não sei nem responder porque eu não tava nem esperando isso. Mas vamos lá, deixa eu ver. Eu também não tava. Mais ou menos. Então, o jornalismo pra mim ele tá presente, assim, desde a minha adolescência quando eu ainda tava eu lembro que quando eu decidi fazer jornalismo eu tinha 12 anos. Que era uma profissão que me chamava muito a atenção porque eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era mais nova eu escrevia, eu tinha um blog eu escrevia contos, eu escrevia crônicas, eu adorava escrever. E essa parte me chamava muito a atenção. Então eu pensei, vou ser jornalista porque eu vou poder noticiar as coisas escrevendo. Olha que legal. Olha, eu sabia disso. Que bacana. Que jóia. E como é que foi na faculdade? Tuas lembranças de faculdade? Tu sempre teve convicta de que seria o jornalismo mesmo? Eu acho que eu nunca tive dúvida de que não seria o jornalismo. Eu botei isso na minha cabeça com 12 anos. E desde então eu estudei muito já pensando no vestibular. Fiz cursinho já pensando que eu viria pra Santa Maria. Santa Maria foi sempre a minha primeira opção. porque era uma cidade que me chamava muito a atenção por ser essa cidade universitária. De ter tantas opções que a gente tem. E na faculdade, quando eu entrei em 2015, foi um momento maravilhoso. Acho que faculdade pra todo mundo, né? É um momento muito gostoso, muito diferente de aprendizados. Porque eu vim pra cá eu tinha 17 anos. Vim sozinha. Então foi um desafio morar sozinha. Numa cidade que eu não conhecia. só conhecia de visita. Então foi muito legal. Mas foi um momento de muito aprendizado porque aqui eu não tenho família aqui. Mas eu construí uma família de amigos que eu levo pro resto da minha vida. Falar em família de amigos, como é que foi essa questão do Diário de Santa Maria na tua trajetória? Quando é que tu começa aqui no Diário? E o que tu fez aí no resumo? Então, essa história é bastante engraçada. Porque não era pra eu estar no Diário de Santa Maria. Ué, engraçado. Quando eu tava no... Foi em 2017 que eu entrei? Foi, né? Que a gente... E... Aí um dia eu tava... Eu lembro que a minha mãe tava aqui passando as férias comigo. A gente tava passeando no calçadão. E eu recebi uma ligação da Silvana Silva. Minha ex-editora, nossa colega aqui por muito tempo de diário. Falando que eu tinha uma entrevista com ela. lá onde o diário começou, né? No antigo RBS. E... Que eu tinha uma entrevista com ela e que se eu poderia ir e tal horário e tal. E eu fiquei sem entender nada. Mas falei, sim, eu posso ir. Tu quer que eu vá agora? Eu vou. Aí eu fui. A Silvana que me entrevistou. Ela disse que gostou muito de mim. E, enfim, estudou a notícia que eu seria assistente de conteúdo, né? Que foi como eu entrei no diário. Depois eu fui saber que foi uma confusão entre vitórias. Que era pra ser uma outra vitória. e a nossa ex-colega Karen Borba deu o meu contato achando que era eu. Então foi uma confusão, mas foi o destino. Foi meio sem querer. E a gente achando que só a Maristela Moura lá nos anos 80 que era assediada por uma vaga de emprego. Então, tu tinha uma história bem recente. É... Né? De 2017. E estou aqui há quase cinco anos. E eu só tenho a agradecer ao diário porque foi minha primeira casa aqui, né? Como profissional. Eu entrei como estudante e hoje já sou formada repórter. Então é muito feliz assim, poder entrar e ter aprendido tanto conhecido tantas pessoas todo mundo colegas, editores aqui que me ensinaram porque foi aqui que foi a minha verdadeira faculdade. É... Porque lá na universidade a gente aprende tem a base tem a teoria mas é só aqui quando a gente está no mercado mesmo que a gente aprende como é que funciona, né? Sobre isso temos dois áudios, né Cássia? Temos um... Ai meu Deus eu tenho até áudio E tu acha que a produção ia dormir no ponto? Vamos começar com a... Eu acredito que... Eu acho que é o áudio 5 e 6 se eu não me engano tem códigos, códigos Vamos ver se o cabala nos ajuda ali A Vicky chegou de mansinho na redação do diário um pouquinho tímida e quietinha lá em 2017 mas bastaram apenas algumas semaninhas de convivência para ela mostrar o furacão que ela é Dedicada responsável ela sempre esteve disposta a aprender e a ensinar Aos pouquinhos ela foi ganhando o próprio espaço aqui dentro da redação e o coração de quem dividia a rotina com ela De colega ela passou a uma amiga querida que sempre soube falar com muita empolgação e amor sobre um dos temas que ela mais gosta que é a cultura É óbvio que ela estaria aqui apresentando um programa de rádio justamente sobre esse tema Ela ama tanto a cultura local que não foi difícil ver ela se render aos eventos mais diversos que Santa Maria nos proporciona não é mesmo Vicky? Do pop ao indie do funk ao sertanejo quem diria ela sempre era a companhia certeira para as diversões e os bons momentos Vicky eu tenho muito orgulho de ter visto o teu crescimento durante o tempo em que a gente pôde estar do ladinho uma da outra literalmente Alguns quilômetros nos separam nesse momento mas eu nunca tive dúvidas do teu sucesso e do quanto tu ainda vai realizar os teus sonhos ao longo da caminhada Muito obrigada pela tua parceria pela amizade nesses anos todos pelo teu apoio incondicional na nossa rotina e também por ter me ensinado todos os dias a ser uma pessoa e uma profissional melhor Eu desejo pra você sempre as coisas mais bonitas e maravilhosas deste mundo e eu tenho certeza de que tu merece todinhas elas Te amo Nunca deixe de voar e sucesso 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 sempre Um beijão com muita saudade Bom o que que eu posso dizer da Vic né que ela começou eu conto essa história sempre que a gente se conheceu por um erro do destino que acabou sendo um grande acerto que a a pessoa que eu estava selecionando na época não era essa Victoria que ela apareceu pra entrevista de emprego e eu achei que era a Victoria que eu estava imaginando e não era mas enfim esse erro do destino foi uma grata surpresa na minha vida eu compartilhei praticamente três anos das minhas manhãs com a Vic sentada frente a frente duas pessoas de um gênio super tranquilo né super easy mas a gente sempre se acertou muito bem a Vic é uma super profissional né uma pessoa super comprometida com as questões é uma menina criativa e além de tudo é um doce de pessoa eu por exemplo acho um doce tem muita gente que acha que ela é meio ácida de vez em quando mas a gente se acerta e eu desejo ela só o melhor dessa vida tá quem são essas vozes de quem é essa voz Michele Taborda e Silvana Silva ai muito obrigada gente eu não tenho palavras pra falar agora depois eu mando um áudio pra vocês é que tem mais né e Victoria tu sabe que apesar de ser bem jovem e ter uma história recente tu já é uma referência pra muitas pessoas sou já temos uma referência bem próxima vamos ouvir agora o áudio que tá numerado como o primeiro aí vamos falar do Victoria falar do orgulho falar de paixão ao que ela gosta falar de muitas coisas ela é o orgulho da família é de um jeito de outro uma coisa que me inspira muito pro futuro pelo que eu quero fazer mesmo sendo diferente a gente tem muita coisa em comum a gente sempre tá indo pros lugares a gente sempre tá quando a gente tá junto a gente sempre é muito parceiro vamos dizer assim e nós temos muitas coisas em comum como a gente gosta eu gosto muito de Star Wars ela também gosto muito Harry Potter ela também a gente gosta de livro ler muito livro e estudar a gente também tem muita coisa em comum assim e eu amo muito ela mano eu te amo ai não tem como não chorar com esses irmãos aí vocês querem acabar comigo né quem é essa voz esse é o Lorenzo meu irmão que tem 12 anos eu não tenho o que dizer né e a Vicky falou nesse rápido tempo de homenagem que a gente fez aqui ela falou do quanto foi difícil né começar aqui em Santa Maria sem uma família mas a família dela tava sempre dando força e conectada e a gente tem mais um áudio agora que conversa com isso que a gente falou o segundo bom falar da Vitória é sempre uma grande emoção ou seja da Vicky de Bortel eu recordo na infância dela ela sempre falava que ela iria ser veterinária e até então a gente acreditava que essa seria a profissão dela a seguir devido a ela sempre gostar muito de pets mas o tempo foi passando e um dia lá na adolescência dela não lembro exatamente que ano fundamental ela estava e nós conversando ela me falou que quando ela fosse cursar a faculdade ela iria cursar jornalismo e eu me surpreendi até sabe quando ela me falou isso porque até então eu imaginava assim que a jornalista teria que ser aquela pessoa bem comunicativa bem falante bem espontânea e ela não era assim ela sempre foi uma criança uma adolescente bem reservada de pouca conversa de poucos amigos e mesmo ela sendo da Invernada do CTG ela dançou desde os 7 anos até os 14 anos ela gostava de dançar mas de declamar de falar ela nunca foi muito mas tudo bem né ela falou ali eu pensei vai mudar de ideia porque ela é só uma adolescente mas o tempo foi passando e ela não mudou de ideia continuou firme nessa decisão dela e chegou a época de decidir terminou o ensino médio e agora e agora continua com o objetivo vai cursar jornalismo e eu sempre dando a maior força pra ela e tanto que hoje esse sonho dela se realizou está concretizado e é muito orgulho pra mim quando falo sobre isso porque foi assim foram dias bastante tensos quando foi fazer o vestibular e depois quando ela começou a faculdade ela teve que ir embora daqui deita aqui quilômetros de distância ela nunca tinha saído morar longe fora de casa longe dos pais e ela com 17 anos ela fez isso ela em nenhum momento ela mostrou insegura sabe ela decidiu que ela iria era isso que ela queria e foi saiu daqui só com uma mala em um ventilador e hoje está aí sabe é muito orgulho dessa mulher que ela se tornou uma mulher forte determinada focada quando eu escuto o programa dela ou quando eu olho ela fazendo as pautas eu me emociono várias vezes eu choro olhando dizendo nossa e não é que ela se tornou o que ela queria e eu sei que ela ainda tem muito mais a evoluir e estou aqui sempre na torcida por ela e a saudade é imensa mas o meu amor é muito maior quero dizer para ela assim que sempre estarei apoiando ela em todas as decisões a ser tomada até mesmo nas decisões tipo adotar um cachorro que ela queria tanto né ela quase me mata de susto um dia me dizendo que tinha uma novidade para me contar e daí quando ela de noite me manda foto mãe adotei um cachorro e hoje é o xodó dela além dos gatos que ela tem também ela conheceu uma pessoa bem legal em Santa Maria no genro que se tornou uma dupla né a Vitória e o Vitor ou o Vitor e Vitória e graças a Deus eu só tenho agradecer gratidão gratidão sempre te amo filha era para ser só um x do Bira lá em 2018 estamos aqui em 2021 nossa casa cheia de gatos nosso cachorro decorando a casa para o Natal e pensando quem vai ser o bicho que vai derrubar essa árvore a Vitória que odeia que eu chamei ela pelo nome completo então a Vick é a pessoa mais especial importante que já passou pela minha vida eu não me arrependo nem um dia que eu passo do teu lado eu amo como tu me ensina a dar valor para as coisas que parecem pequenas mas que eu não consigo imaginar minha vida sem hoje tipo o nosso café da manhã no domingo ou a torcida pelo patrão na Fórmula 1 eu amo como a gente se completa como a gente sabe que o outro está pensando sem nem mesmo falar uma palavra às vezes só no olhar eu aproveito para te dizer que a coisa que tu não sabe é que tinha essa homenagem para ti hoje e para finalizar queria dizer que eu tinto muito orgulho de ti fico muito feliz por ter do meu lado te amo minha vida de quem são essas vozes orgulhosas ai estou chorando por ela ai são os amores da minha vida minha mãe e o meu namorado ai gente vocês me matam como é que é o nome da mãe dona América dona América está sempre sintonizada no programa lá beijão beijão dona América obrigada pelos áudios e do Mano também e do Vitor e da Camila que não deu a Camila a gente não conseguiu exibir mas a gente vai mandar para ela amiga Camila a Camila também é nosso ouvinte aqui do programa sempre nos acompanha não vai dar tempo a gente já está aqui estouradaço em seguida entra no ar não tem problema eu vou ficar aqui a gente não poderia deixar de fazer a sua homenagem enquanto ainda estivesse aqui e agradecer pela parceria eu só tenho agradecer para vocês Thaís que é meu presente do jornal uma das grandes amigas que eu fiz aqui dentro e o Cassi meu editor desde o início do ano que eu aprendi tanto tanto só tenho a agradecer mesmo mas quem está ouvindo eu sigo com vocês até segunda-feira não me esqueçam a gente só adiantou essa homenagem realmente uma vez por semana a gente celebra aqui o pessoal da casa para os ouvintes conhecerem um pouquinho mais e a gente não podia deixar a Vicky sair sem essa homenagem injusta pela dedicação dela como a Silvana bem lembrou uma profissional super dedicada super empenhada que somou muito na equipe como ela falou também doce para alguns ácida para outras pessoas mas assim ó se a gente apostar se a gente der chance a gente conversar a gente contorna essa acidez e faz aí um mousse de laranja de maracujá do que for e vira uma doce pessoa certamente ela é muito incrível um abraço da Vicky agora fiquem com o Central CDN com Thaís Sereta e Rogério Kerkmer amanhã a gente volta com mais DNA hoje foi por emoção aí desenhar duplo a gente volta essa semana obrigadão Vicky obrigada amanhã tem mais DNA tchau 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 tchau